mostrar aqui para você ó, isso aqui é minha Artemis voltou caça, ela vai bater? Ela meteu caça, velho tirou, tá bom ó, bebê aí a gente já manja, né, pai, ó vou pegar aqui, ó vem, a bagagem tá só mano, né, pai a gente é, né, criado lá, né, as antigas, raiz, né, pai raiz, né, é, raiz, raiz, ele é assim que vai pegar o xírio dele, pai, ó oi, xírio, oi, xírio, oi, xírio oi, xírio eita, isso, eita carai nossa senhora vai dar merda oi, oi, então oi oi, então pegou lá, eu acho que vai dar merda vai dar merda nasceu deu merda, deu merda pô, tô pra dormir isso me ajudou, né mas cara pega lá rapaz acompanhar lá pra ele não se curar, né caramba eita não pega, velho não pega caralho não pega vai lá mata não encheu tudo aí foi foda, né aí foi foda, né nossa senhora nossa nossa três, duas partidas se eu usar o Keno GG tá difícil, viu Maria tá difícil tá difícil caramba mas é porque a resistência devia estar altona, tá ligado a resistência tava muito alta a resistência tava muito alta porque o papi saiu é o que eu não fui olhar mas a resistência devia estar uns 360 eu brinquei de barba eu joguei amador tá ligado foi mais culpa minha foi mais culpa minha Niu deu resistência pro Shiryu não vai conseguir é é isso mesmo a resistência tava muito alta ali aí eu não fui lá ver queria pegar na torna tá ligado isso aqui é de barba vamos lá mas a gente vai conseguir rapaz a gente vai a gente vai pegar vai dar bom calma confia vamos ver o que a gente vai fazer confia confia vou tirar vou tirar vou tirar ninguém tá bom né ok o cara vai dizer o maluco é brabo eu marquei na hora que eu fui botar gol não foi ó fazia o que né é né para aí chebrar nervou todo vem com tudo que pode certo é tá certo ele tá certo ele tá certo ele certíssimo Certíssimo Curando tudo Eu ia tirar a Pandora e a Juni, velho Cara A Juni com o Milo foi foda Vou perder com a Juni e com o Milo, velho Rapaz, tá difícil ganhar aqui, viu É lá Na verdade era pra eu esconder o Xion, né Também dei mole agora, velho Era pra eu esconder o Xion, velho Rapaz, a pessoa que tá cansada é foda, velho Era pra eu esconder o Xion, porra Depois que eu deixo o Xion É de Barbie Já vou ser parado ali com o Minos É, já foi Já foi É, eu vacilei, eu vacilei Era pra eu esconder o Xion Mas ainda assim, mesmo que eu escondesse o Xion Esse combo dele aí eu não ia ter como passar Eu não ia ter como passar por isso aí, tá ligado? Por mais que ele botasse o Xion com o Milo ali, que tem nada a ver, né Tá prejudicando ele mesmo Mas me prejudica, porque eu tô sem um DPS de dano bruto, né O Keno, ele é até DPS, mas o DPS que ele é não vai ajudar em nada, né Sabe aqui Perrou Tá ali, mas perrou Vai em cima de mim Vou tomar o dano Ó o Ibiu, sai o macueiro, ó Perturbado Perturbado Ele é louco, velho Ele é louco, velho Eu sabia, viu, gente Aí, agora Cara, cara louco, velho Pô, bicho brabo, velho Aí, velho Isso é como o macueiro tá cansado, Severo Essa é como o macueiro já foi, velho Deixa eu entregar essa banana aqui, velho Vou entregar aqui, a gente vai entregar Deixa eu entregar Deixa eu entregar aí A gente tá jogando com o Ibiu Saga Justamente pra mostrar o poder do Ibiu Saga De não jogar com ele Aí você quer que eu bote ele, pô Ó o brother aqui falando comigo Sabe, paiinho Vou participar do torneio Tenho 10 conto aqui no PicPay Me manda seu nome lá, por favor Ó, ó Por enquanto só tem ele, ó Tem 10 no PicPay aqui, bebê, ó Ó, você que quer participar do torneio amanhã, ó 10zinho Você vai concorrer 100 reais 10 pessoas Não vou ficar com nada Todo o dinheiro do PicPay O PicPay vai ser convertido pra premiação Primeiro lugar Beleza? E mais 5 pessoas Vai ser sorteado na live Então, ó Pra participar, ó Basta, basta dói, ó 10 pila pelo PicPay Deixa eu mostrar O usuário do PicPay, bebê Cadê? Ó O 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 Ele é Pitch o play, cara Ele vai estar participando Vai ser brabo Pô, tirou meu chão, velho Tirou meu chão Beleza A gente vai fazer o que? Tirou meu chão Vai botar o Milo O Milo Vamos lá, Milo Aqui é o seguinte Como é que a gente vai tentar ganhar aqui? A gente vai tentar ganhar aqui na força bruta Né? Porque eu indo saga, cara Cara, tá meio que um a menos, velho Tá se ajudando me ajudar aí, não, velho Ele tá complicado, velho Quando eu reparo dele chegar, aí muda tudo Mas por enquanto Por enquanto ele não tá tão legal não Pô, o cara entregou Pô Ganhamos Porra Aí, agora sim, hein Agora sim, viu, Maria Pra não dizer que não ganhou, Maria Olha lá, ó Agora sim Ó Pra não dizer que não ganhou Olha lá, ó Olha lá, ó 19 32 Obrigado.